Gustavo Lima acabou respondendo e rebatendo as críticas que a Globo, o G1 fez em cima da sua música. Roda a vinheta! Outra e bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom galera, já vai deixando o like, muito obrigado a todas as curtidas e os comentários do último vídeo. Se você não viu, a gente explicou o que tá acontecendo sobre as críticas que a Globo fez em cima da música do Gustavo Lima. O link tá aqui no card. A gente pediu 3 mil curtidas, vocês atingiram mais de 4 mil curtidas. Então vamos atingir aí 3 mil curtidas também nesse vídeo, isso é muito importante pra gente. Pro nosso trabalho no YouTube e divulgando ainda mais os nossos trabalhos por aqui. E se inscreve no canal se você não for inscrito pra receber atualizações diárias. Você sabe que é vídeos diários, ó, sabadão eu gravando aqui pra vocês, hein filho? Podia tá tomando aquela brejinha gelada, mas o copo tá vazio. Tem que respeitar o embaixador, rapaz. E antes de começar e mostrar que o Gustavo rebateu a Globo, vamos fazer um anúncio aqui pra vocês, o primeiro do ano. E é uma música muito boa, turma. A música Tem Que Respeitar, do Gabriel Carvalho, com participação do Humberto e Ronaldo. Dupla muito boa também, que eu admiro demais. Em breve a gente vai fazer um vídeo sobre Humberto e Ronaldo. Eles lançaram algumas semanas atrás a música, inclusive ela já está na minha playlist, lá do Spotify, minha playlist, muita gente tá curtindo. E um abraço aí pro X-Studio e pro Gabriel Carvalho. Confere um trechinho da música aí. Ah, eu vou deixar na descrição o link da música pra você ir lá, mostrar a força do TV Meu Sertanejo e falar, ó, vim pelo TV Meu Sertanejo e você comenta o que você achou da música lá no clipe do Gabriel. Bom, turma, nesta sexta-feira o Gustavo Lima lançou a música Balada do Boteco, do Projeto Delegacy. Hoje eu prestava, hoje eu já não presto, troquei minha is pela Balada do Boteco, hoje eu presto... É a sétima música do Projeto, um projeto que vem diversificado demais em relação à produção musical, composições. A galera tá gostando demais, tá tendo um feedback muito bom em cima desse projeto. Ele já vem com bachata, forró, agora vem com essa pisadinha meio forró, já lançou shot, já lançou música romântica. Então o Gustavo Lima tá emplacando diversos ritmos nesse novo álbum, inclusive a gente fez uma análise sobre essa música que eu vou deixar aqui no card. E após o lançamento, o G1 fez uma matéria falando, Gustavo Lima lança o single Balada do Boteco na pior hora possível. Se você não viu, a gente fez um vídeo só sobre isso. Eu vou passar por cima o que a Globo falou e depois o que o Gustavo Lima acabou respondendo. A Globo falou mais ou menos assim. Na semana que o Brasil atinge triste marca de 200 mil mortos por Covid, e a pandemia avança sem controle, com a população ainda à espera da vacina, o Gustavo reaparece com músicas que narram conversos simplórios na curtição na sexta-feira com S de Superar. De cara que, após brigar com a mulher, vai para o bar beijar e tomar todas. Depois continuam, neste momento em que a população do Brasil precisa se conscientizar da necessidade do isolamento social para frear o avanço da pandemia. O lançamento do single Balada do Boteco é inoportuno. Até porque Gustavo Lima é um dos cantores mais populares do Brasil na atualidade, com cifras recordistas em números de visualizações e streamings em plataformas musicais. Ou seja, a gravação vai atingir inevitavelmente grande parte da população. Faltou discernimento ao artista e à gravadora Sony Music, para dizer o mínimo. Então eles fazem uma crítica que, num momento atual onde as pessoas não podem sair de casa por conta do isolamento social, o Gustavo Lima não deveria lançar uma música animada. Não deveria lançar uma música para alegrar as pessoas que, nesse momento de tristeza. Na minha opinião, o Gustavo Lima então tem que fazer o quê? Lançar uma música de depressão para a pessoa ficar mais lá no fundo do poço, mais do que as pessoas já estão? E aí o Gustavo Lima acabou respondendo essa matéria no seu Twitter, que eu vou colocar aqui para vocês. Gustavo Lima, por volta da meia-noite, ele começou. E aí? Agora, enquanto eles dormem, vamos conversar? O que pegou hoje que meu nome foi parar nos trends? Quem não sabe trends é os assuntos mais comentados do Twitter. Twitter comenta sempre o que está acontecendo no momento, e aí aparece o nome do assunto que está sendo mais falado. Estou com meus filhos e fiquei off hoje. E aí eu escondei o lançamento da música e o povo tentando te cancelar. Lançamento da minha música nova? Ele não entendeu. E aí responderam para ele, falando que o G1 tinha feito uma crítica e tudo mais. E o Gustavo Lima respondeu. Ah, desculpa, na próxima vou pedir autorização para lançar uma música nova, fechou? Cá, 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 cá. Esse daí teve mais de 25 mil curtidas, mais de 930 comentários. E aí o seguidor explicou para ele o que estava acontecendo, né? Parece que a Globo resolveu culpar você por criar uma música, com a desculpa de que ela incentiva as pessoas a saírem para aproveitar a vida. Na pandemia, ou seja, é apenas a Globo sendo o lixo de sempre. Sucesso, fera. E aí o Gustavo Lima respondeu. Eita, agora não pode mais lançar músicas alegres? Então não posso mais cantar esse tipo de música? Pandemia? Tristeza? Só angústia? Lançar uma música que desperta alegria nas pessoas, o sentimento de que em breve estaremos juntos de novo no Boteco do Gustavo Lima. E aí ele continuou. Não, espere pela aprovação de ninguém, ok? Você só é responsável pelo que você faz, fala e pelo que emite. E não pelo que as pessoas opinam ao seu respeito. Igual massa de pão, quanto mais bate, mais cresce. E aí ele lançou um vídeo, né, do Boteco do Gustavo Lima. Ele sendo venerado pelas pessoas lá em cima do palco, o estádio lotado no Boteco BH, né, nem do estádio lá. De BH. Meu Deus do céu, sensacional. E aí continuaram, né? Não chore não, querida, que esse deserto finda. Aí o Gustavo, hahaha, bilhões de risos. Era só o que faltava. Ele postou aí um gif engraçado. Você deve estar sentindo esse cancelamento. Não fez nem cocequinha, pelo jeito. Não sei nem o que é isso que é cancelamento. Brincando, né? Ele acabou retweetando um tweet de uma seguidora. Você está trazendo felicidade pra gente. O povo fala o que não sabe de verdade. Estamos a um caos. Os brasileiros cansados de tudo isso. Sem motivo para sorrir. E você vem e arranca nosso sorriso em um passe de música. Isso mesmo, música. Música trazendo alegria e esperança de dias. E agora eu vou pegar alguns comentários do nosso último vídeo. Então se você quiser aparecer em algum vídeo aí, vai comentando. Que no próximo vídeo você pode aparecer aqui no canal TV Meu Sertaneiro. William Pepe, Globo com certeza tem muita inveja do Gustavo Lima. David Henriquez, queria que a Globo falasse dos donos que estão sendo acusados de receber dinheiro do PT e do Crivella pela Polícia Federal. Uma das piores análises que já li, relacionar uma música com o momento que passamos, no caso isolamento social. Qual o sentido? Particularmente não gostei da música por motivos de ritmos e arranjo. Mas nem por isso vou desmerecer o trabalho do cantor. Esse Mauro Ferreira da Globo deve ser só mais um militante. Enquanto isso, nos programas matinais podem cantar até Apologia às Drogas com a Ludmilla e sua Apologia à Verdinha. Que aí está tudo certo, né Globo Lixo? Inclusive a Verdinha da Ludmilla que fala sobre maconha, essa música foi considerada a melhor música de 2020. Chega de vídeo, né? Depois disso daqui, pelo amor de Deus. E aí turma, o que vocês acharam? Comenta aí abaixo, deixa o dedo de um like. Verdinha pode passar na Globo, melhor música do ano. Isso aí pode, né? Enfim, tchau, obrigado apertando o botãozinho vermelho.